O homem entra lentamente e engatinhando Para dificultar a identificação pelas câmeras, cobriu o rosto com uma camisa De acordo com a polícia, o ladrão roubou dois botijões de gás em um intervalo de duas horas Invadiu o local às três e meia da madrugada e às cinco e meia Ele ainda não foi identificado